Hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia onde nós vamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, pela nossa família, mas mais importante, pelo nosso país. Hoje é o dia onde o mal vai chocar contra o bem e o bem vai ser vencedor. Hoje é um dia onde as crianças daqui a milhares de anos vão ler uns livros onde os famosos 150 cães derrotaram 3 biters. Não vai ser fácil, ninguém disse que ia ser fácil, mas nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui lutar por nós, lembrem-se disso meus fiéis cães, meus amigos. Eu não tenho dúvidas que vai haver imensas baixas, mas nós estamos aqui para o que derivier, assim que a lua se pôr e surgirem os primeiros raios de sol, vai começar a grande batalha. A batalha dos 150 cães contra os 3 biters. Agora! É hora do combate meus amigos, estão preparados? Estão preparados para enfrentar o primeiro dos 3 grandes inimigos que vocês vão ver na vossa vida? Então vamos lá, 3, 2, 1, para! Estão preparados para enfrentar o primeiro dos 3 grandes inimigos. Matem-nos meus amigos, lindos meninos, vida, vida para todos. Estas flores pretas no chão só representam uma coisa e a lealdade dos nossos companheiros lutaram por uma causa nobre. 3, 2, 1, vai! Só vai, só vai! Bora! Bora meus amigos! Meninos meninos! Meninos meninos, venham cá! Não, nem penses! Não, nem penses! Nem penses, meu guerreiro! Nem penses! Não! Preparados? Para que este inferno finalmente acabe? Não, nem penses! Meu final companheiro, o que é que estás aqui a fazer? Não, o nosso cavalo não pode morrer, não pode morrer assim a vale. Não é possível, foi um dia inteiro, de sol a sol, de sol a sol, foi uma batalha intensa, já conseguimos aqui 3 estrelas e infelizmente perdemos todos os nossos companheiros. Chato, chato tu, meu lindo, estavas com medo, porquê estavas aqui escondido? No entanto, tu estás aqui, sobreviveste, isto aqui é o início de uma nova era. Vai ser por este momento que todos se vão lembrar. 150 cães contra 3 withers e tu, meu amigo, foste o herói. Olá, malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 9 de Luís Joga Minecraft. E bem, vocês acabaram de ver uma cena que ainda não se passou na teoria. E então vamos fazer aqui os preparativos de como eu cheguei àquele ponto da guerra, na grandiosa guerra de 150 cães contra 3 withers. Eu tenho aqui algumas preparações. Eu quero fazer aqui algumas coisinhas para tornar esta batalha super épica. E primeiro de tudo, se vocês viram que no último episódio, eu fui a minar um pouco de detritos ancestrais e consegui 43. Entretanto, já fui a minar mais um pouco e consegui mais 20. Quase uma stack. O que é muito bom. Entretanto, eu também já estive a derreter aqui um pouco de dor. E enquanto eu vou me estar aqui a preparar, vou pôr aqui os detritos a cozer, certo? Então, primeiro de tudo, eu quero começar por fazer um escudo. Eu tenho recebido muitos comentários, mas mesmo muitos comentários, que eu tenho que fazer um escudo. Então, bum. Aqui está ele. Finalmente, tenho aqui um escudo. Agora sim, já me posso preparar aqui para a batalha. Uma batalha não é uma batalha sem estandartes épicos, certo? Então, vamos fazer aqui um tiar e vamos colocá-lo aqui no chão. Bem, eu vi no YouTube um design fantástico de um cão. Mas parece quase um lobo. Então, vamos fazer de conta que aquilo é um lobo. Eu vou deixar o link do canal na descrição porque realmente o design está fantástico. Para fazer o estandarte, eu preciso de lá. E eu não tenho lá. Então, temos que procurar-me as ovelhas. Haha. Finalmente. Eu acho que não tenho ovelhas nenhuma aqui perto porque os lobos simplesmente as comem. Bem, eu acabei de dar aqui a volta. Quase aqui é o mapa à procura de ovelhas. E eu acabei de chegar a uma conclusão. Não há ovelhas neste mapa. Havia só uma. Sozinha, solitária. Há tantos lobos neste mapa. Eles devoraram as ovelhas todas. Olha, está aqui uma. Pode dar uma lãzinha. Ok, é hora de fazer então aqui o estandarte. Então, vamos começar por pôr aqui o corão de preto. E fazer aqui os três biquinhos em baixo. A apontar para cima. E vamos fazer aqui um longsângulo no meio. Agora, o longsângulo no meio daquela landa. Está aqui. Já está. Depois, vamos fazer aqui uma bolinha branca no centro. Assim. Muito bem. Agora vem aqui a parte. Onde eu vou ter que sacrificar aqui uma cabeça. Certo? Eu vou ter que sacrificar aqui uma cabeça. E vou ter que ir buscar outro nether. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos partir aqui a esta cabeça. E vou fazer aqui um padrão para estandarte. O que é bom. É que eu gasto uma caveira e tenho emblemas para sempre. Posso utilizar sempre este papel para definir este padrão. Vou colocar então aqui o estandarte. Aqui o padrão de emblema. E a cor cinzante claro. E vou ter então este padrão aqui. O próximo passo é fazer aqui um triângulo para baixo. E já temos aqui um padrão bem interessante. E por fim vamos aplicar este padrão que se parece uma moldura. Para ficar assim tudo à volta. E vocês digam-me lá que isto aqui não se parece com um cão. Ou com um lobo. Parece aqueles cães com as barbinhas. Mas se vocês imaginarem bem, bem, bem. Parece muito com um lobo. Parece muito as orelhas para cima. Vejam só. E aqui o focinho a apontar para mim. Bem, agora como não tenho aqui mais lã. Eu quero fazer aqui um teste. Eu quero fazer aqui um caldeirão. Ok. Agora eu tenho ali bastantes destes padrões dos evokers. E eu quero me desfazer deles. Agora eu quero tentar lavá-lo. Ver se isto aqui funciona. E bem, tiro uma camada. Agora tenho aqui quatro estandartes sinistros. E será que eu os consigo juntar? Consigo. Agora eu tenho aqui cinco estandartes. Vocês sabem perfeitamente. O nosso escudo não pode ir só assim. Tem que ter o emblema aqui dos nossos lobos. Agora sim. Agora sim estamos aqui preparados para combater pela legião dos lobos. Outra coisa que eu quero fazer. Eu tenho aqui estas mancias. E vamos ter que fazer aqui umas poções de vida. Porque, como vocês sabem, eu vou ter que usar a legião dos cães. E eles infelizmente vão ter armadura. Não é possível eles terem armadura. Então temos que curá-los. Nós, como aliados da legião dos lobos, vamos ter que ajudá-los. E ser curanteiros. Bem, de volta à tomada fortaleza. Cheio de gás de sempre. Isto aqui é pipi de dia. Sai daqui. É sério, eles não param. Anda lá, vai ser agora. Anda já. Dá cá a cabeça. Não, és tu. Não. És tu. Yes. Já está. Missão cumprida. Consegui uma cabeça em 5 minutos e 30 segundos. Foi bem rápido. Vamos buscar aqui os fragmentos de Netherite. E vamos fazer aqui os lingotes. Agora sim, vocês estão preparados. Isto aqui é algo único. Vamos então fazer aqui. Tirar daqui as minhas ferramentas todas. E só transformá-las. Tenho então aqui a mesa da ferraria. Vamos colocá-la aqui no chão. Vamos pôr aqui o capacete. Vamos colocar aqui o lingote. Capacete de Netherite. Fazer o mesmo aqui para a armadura. Pessoal, isto aqui. Isto aqui sabe muito bem. Isto aqui sabe muito bem. As perneiras. Vamos pôr também aqui as botas. Ainda ficam 5 lingotes. E estão preparados para esta transformação. Isto aqui é o antes. Coitadinho. Pobrezinho. Isto aqui é o depois. BAM! Parece um Minecraftar como outros. Pessoal, isto aqui mede respeito. Parece mesmo aqui um guerreiro. Agora sim. Agora sim estamos preparados. Ok, já tenho aqui até as opções de vida. Infelizmente eu não tenho pedra luminosa para que elas fiquem com nível 2. E a curar bem mais os cães. E até a mim. Até a mim deve fazer falta. Hora de pegar aqui no equipamento. E vamos para o campo de batalha. Eu já tenho aqui grande parte dos cães. Os outros já estão lá. Os nossos aliados já estão lá preparados. Mas agora meus companheiros. Só para vocês terem uma noção. Está aqui cerca de 155 cães. Mais um, menos um. Portanto vai ser a tal batalha. 150 cães contra 3 withers. Antes da batalha começar. Eu tenho que tornar isto aqui um pouco mais... Vocês sabem. Um atmosférico. Então vamos colocar aqui uns estandartos. Colocar aqui uns estandartos aqui dos nossos amigos cãezinhos. Assim para a malta. Para a malta ver quem está aqui. Vou criar também aqui pequenos pilares. Com fogo. Eu não posso fazer isto com uma altura. Senão as coisas vêm aqui para cima. Olha eu não consigo pôr aqui. Será que é só na... Será que é só na... Porquê é que eu não consigo pôr aqui fogo? Será que é só na terra é? Olha. Então já foste. Vou até que fizer isto aqui feito de... Aqui da netherrack. Ainda bem que eu tenho aqui. Bem. Agora está aqui um bocadinho mais atmosférico. E bem. Acho que só resta uma coisa. É mesmo preparar aqui a areia das almas. Para combater então os 3... Aqui os 3 withers. E... Eu acho que consigo pô-los aqui deitados. Então eu vou... Vou só fazer assim. Vai ser mais fácil de colocar as cabeças. Vamos colocar o terceiro aqui. Um bocadinho mais à frente. Bem. Eu estou aqui para as se começar a guerra. E lembrem-me que... Faz falta algo muito importante. E é algum leite. Visto que o veneno aqui dos... 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 Dos withers é muito forte. E... É melhor ir buscar alguns baldes com leite. Eu acho que me vai ajudar bastante. Vocês têm que admitir. Se vocês tivessem no vosso mundo. E viesse um gajo de cor. Maduro de netherite. E 150 queijos atrás. Me tinha um bocadinho de medo. Vamos então pôr aqui. Um bocadinho de leite. Bem meus amigos. Eu vou vos admitir. Eu já tentei fazer isto aqui algumas vezes. E é... É impossível eu conseguir matar estes 3 withers ao mesmo tempo. Eu não tenho essas capacidades. Eu não tenho. Então vamos só defrontar um de cada vez. Vai ter que ser assim. Porque eu não consigo. Para mim é impossível. Eu já tentei aqui várias vezes. Eu fiz aqui já várias cópias do mundo. Mas eu simplesmente eu não consigo. Então vai ter que ser um de cada vez. Senão para mim é impossível. É impossível. É impossível. Eu não consigo mesmo. Não tenho essa capacidade. Eu queria conseguir. Mas não consigo. E foi assim que surgiu. O nosso fiel companheiro. Ainda não tens nome. Mas vais ter um dia. Eu acho que lhe devia chamar o nome do... O nome aqui do... Aqui da proeza. Que era... Qual é que era? Era... Dr. Witterstein. Eu acho que isso seria um nome interessante. Witterstein. O... O matador de Witters. É? É? Eu acho que até seria uma coisa engraçada. Mas bem. Foi assim que ficou então o campo de guerra. Como vocês já viram. Ok. Tivemos aqui bastante dano. Também consegui aqui bastantes rosas do Witter. Que provavelmente estas rosas aqui. Vai ser para construir um monumento. Em memória aqui. Da grande batalha. E vejam só que o... O creeper sai daqui. Infelizmente. Eu não consegui matar os 3 Witters ao mesmo tempo. Eu queria mesmo. Mas... Eu não... Eu não consegui. Eu não consegui. Tanto que... O meu arco também só tem potência 4. Podia ter potência 5. Eu ia ter mais força. Aqui a espada também só tem a fiação 4. Podia ter a fiação 5. Mas certamente que eu vou requerirar esta batalha. Mas vai ser bem diferente. Eu já vou ter aqui a espada melhor. Já vou ter aqui o arco melhor. E já vou ter uns beacons com força 2 e resistência. Para que eu consiga me aguentar um bocadinho mais. Eu realmente não estava ao nível de matar 3 Witter ao mesmo tempo. Simplesmente não estou. Também as pessoas que eu tinha de vida só tinham nível. Se eu tivesse glowstone e tivesse 2 níveis tinha sido bem melhor. Mas pronto. Foi o que foi. Bem. Cheguei a casa só e salvo. E está na altura de craftarmos então o beacon. Ou sinalizador. E vamos fazer logo aqui os 3 G. BAM. Finalmente. Finalmente. Finalmente temos aqui 3 beacons. Isto aqui é o grande começo. O grande começo de uma civilização. Tu vem cá. Vem cá canito. Eu acho que lhe vou mesmo dar o nome de Dr. Witterstein. Eu acho que fica engraçado. Bem. Eu não sei se é um bug desta snapshot. Mas eu não consigo editar. Eu se calhar vou fazer o problema para a snapshot mais recente. Neste caso não consigo dar o nome. Mas vou lhe dar aqui então. Aqui a coleira preta. Para que pelo menos eu consiga distinguir. E tu agora ficas aqui. Eu também reparei que dos cães todos. Eu fiquei só com um. Sem ser aquele. E foi este aqui que ficou aqui escondido. Estive mesmo agora a derreter aqui todos os materiais que eu tenho. Em termos de ouro. E também ferro. Para tentar fazer um beacon completo. Mas infelizmente. Eu deixo um bocadinho longe de conseguir. Estou. A meio que a minha data. Pois assim é que eu não vou conseguir craftar os blocos. Se estiver sempre a desfazê-los. Estou quase lá. Tenho que fazer mais um pouco de mineração. Para já vou até que me contactar com coisinhas mais fraquinhas. Haja luz. Aí está. Mas bem. É assim com esta luz que eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram por favor deixem um gosto. E inscrevam se não estão inscritos. E é isso. A gente vê-se na próxima. Tchau.